Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porque ele ajuda demais Bora lá? Bora lá Bom pessoal, hoje foi o primeiro dia do Mundial de Pokémon lá em Londres E com isso tivemos algumas revelações durante a cerimônia de abertura Uma delas foi sobre o Pokémon Unite Pois é, agora vai ganhar um novo estádio pra gente poder jogar O que é bem legal Se chama The Sky Ruins Com referência ali ao Rayquaza E obviamente ele vai estar presente no mapa com outros Pokémon também Vai ser bem legal Como vocês estão vendo aí na tela Você pode conferir o trailer na íntegra No link aí na descrição do vídeo Ou no izinho Acho que no izinho fica mais fácil pra você Bom, além disso Também temos novidades sobre o Pokémon Masters Lembra que a gente estava esperando aí o anúncio pro Ash Ser um personagem aí Pra poder jogar com ele? Bom, o dia chegou Ash encara Red no trailer E, obviamente, ele foi revelado aí Como um personagem novo para o Pokémon Masters Ash chega no dia 28 de agosto Agora, de 2022 Além disso, não esqueça que nós estamos aí No aniversário do Pokémon Masters E hoje você já pode conseguir mais gemas para o jogo Então, logue no Pokémon Masters Garanta mais gemas e já vai segurando Se você pretende pegar o Ash Porque o Ash vem no dia 28 de agosto Beleza? Então, guarda aí E espere o Ash chegar Porque ele tá vindo Mas as novidades ainda da cerimônia de abertura Não vão terminar agora Pois é Domingo serão reveladas novidades Sobre os jogos Pokémon Scarlet e Violet E também novidades sobre o Pokémon TCG Pois é Na cerimônia de encerramento do evento Então, não esqueça de conferir as novidades Aqui no canal também E espero que vocês gostem aí do que está por vir Bom, se você conferir o último plantão rotom Você deve estar por dentro Que seria distribuído um Victini Por conta do Mundial Pois é Ele está sendo distribuído no Pokémon Sword and Shield O código está aí na tela E vai até o dia 21 de agosto Tá? Você tem até domingo para resgatar O último dia do Mundial de Londres Então, não esqueça Passa lá no Pokémon Sword and Shield E resgata o seu Victini Já aproveita que você vai resgatar o Victini E resgate também O Pokémon Dracofish do Ash Que está sendo distribuído lá no Japão Mas você também consegue resgatar em Sword and Shield Código aí na tela também Vou deixar os códigos dos dois Na descrição do vídeo Não perde tempo Depois não tem choro nem vela Pega seu Switch agora Liga ele e resgata É rapidinho Papum Beleza? Além disso Em Pokémon Go Está sendo distribuída Uma camiseta aí Do Mundial O código Para você resgatar essa camiseta Também está na descrição do vídeo E aí na tela Ah, mais uma coisa Se você tem Nintendo Switch Online Saiba que o Pokém Tournament Está disponível a partir de hoje Para você jogar de graça Uma forma aí de você poder testar o jogo Até o dia 31 de agosto Então não fica fora dessa Pokém Tournament é um jogo aí de luta Entre Pokémon, né? Aquelas batalhas bem mais De estilo lutinha mesmo Mas é um jogo muito legal Aconselho E acho que dá para brincar aí Bastante com esse jogo Então aproveite que está na faixa Se você possui o Nintendo Switch Online Está esperando o quê? Vai lá jogar o Pokém Tournament É isso Não temos mais tantas informações Lembrando para vocês Que essa semana Não teremos anime Pokémon O anime retorna na semana que vem Com novidades Beleza? Vale a pena também notar Que nós estamos partindo Para metade de agosto Para o fim de agosto, né? Esse momento pode ser muito revelador Também para o anime Pokémon Bom, como eu já havia falado para vocês No ano de 2019 Nós tivemos a revelação ali No finalzinho de agosto Do que a gente poderia esperar Para o novo anime Poké E pode ser que teremos Alguma revelação Muito em breve Para o anime Pokémon Ok? Para o futuro do anime Pokémon Então esses próximos dias Eles são bem Interessantes A gente deve ficar de olho Talvez também as primeiras semanas De setembro Mas, enfim Passando essa info para vocês Principalmente que No final de agosto Tivemos algumas revelações Talvez isso se replique Aqui Então vale a pena Também Ficar de olho E esperar que alguma coisa Seja revelada Para o novo anime Pokémon Lembrando que até agora Não temos nenhum indício Que o anime Pokémon Vai continuar Com Ash Com Go Etc Não temos Nenhuma informação Sobre isso Na verdade Não temos Nada Sobre o novo anime Pokémon Tudo parte Por especulação Novamente Vale lembrar Que o Dracovish do Ash Está disponível Para distribuição Não esqueça de resgatá-lo E também Teremos as próximas Distribuições Dos Pokémon do Ash Muito em breve Assim que terminar A do Dracovish Se inicia Uma outra distribuição Então não perca tempo Vá agora Pegar o Dracovish Do Ash Porém no dia 23 de setembro As Crônicas de Arcos O especial do anime Pokémon Estará presente Aí no Netflix Pois é Ele vai estrear no Netflix E você vai poder conferir Aí completamente Dublado Então Crônicas de Arcos Chega no dia 23 No Netflix Lembrando que domingo Vai ser um dia especial Porque provavelmente Teremos um trailer novo Com revelações aí Dos jogos Pokémon Scarlet e Violet Espero que seja aí Uma informação bem interessante Lembrando que Em alguns mundiais Foram revelados Alguns Pokémon Que iriam ganhar mecânicas Eu lembro até hoje Acho que do Kengaskan Ganhando Mega Evolução Quando foi revelado Durante o Mundial Então talvez eles guardem Alguma novidade aí Interessante pra gente Durante esse Mundial Ok? Forte abraço A gente se vê Logo logo Fui Tchau 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 Tchau